O final de semana não foi bom para o futebol piauiense na categoria profissional. Na Série D e na Série C, derrotas para o futebol piauiense. Na Série D, a desclassificação da equipe do Fluminense. E apenas para cumprir tabela, a equipe do 4 de julho entrou em campo. Para cumprir tabela, mas poderia ajudar a equipe do Fluminense. Lá em Pacajus, a equipe do Colorado não viu nem a cor da camisa do time do Pacajus. Cruzamento, pede André Caçaco, chuta para o gol! Gol! Do Pacajus! Levantamento para a Neta Grande Aero, toque de cabeça, Edson Reis, bola vai entrando! Gol! Do Pacajus! Aí o Rairo faz domínio, cruzamento para a Neta Grande Aero, toque de cabeça, a bola vai sobrando! Gol! Do Pacajus! Aí o Copa-Laciscano tem o toque de cabeça! Gol! Do 4 de julho! Olha, tá aí. A esperança era o Fluminense aqui em Teresina. O Fluminense que tinha pela frente o Juventude Samas. Jogo decisivo, jogo que valia classificação e 150 mil na conta. Ou do Fluminense ou do Juventude Samas. E você sabe que essa conta, né, esse dinheiro foi todo ele para a equipe do Juventude Samas. Que fez a festa na capital piauiense. O Fluminense não se encontrou em campo no segundo tempo. E deu adeus à classificação. Faz a bola cruzada, chega Cris Maranhense, sobrou, bateu! Gol! Do Juventude Samas! Bola tocada, chega Erivelton, volta! Tira a marcação, sobrou, bateu! Gol! Do Fluminense! Olha, tá aí. O time do Fluminense estava fazendo o primeiro tempo excelente. Só que no retorno do primeiro para o segundo tempo, não sei porquê, o técnico Marcelo Vilar resolveu modificar a sua equipe. E aí a equipe não conseguiu corresponder às expectativas nem da imprensa e nem da torcida que estava presente no estádio Albertão. O primeiro tempo da equipe do Fluminense foi sensacional. Só que eles encontraram uma barreira de nome Testa, o goleiro da equipe do Juventude Samas. Pela evolução de bola que o Fluminense propôs no primeiro tempo, teria que voltar com a mesma formação para o segundo tempo. Se fosse para mexer na equipe, seria depois dos 15 minutos. Foi algo que o técnico Marcelo Vilar não fez. Eu tenho que falar aqui que essa derrota, essa desclassificação da equipe do Fluminense tem um nome, Marcelo Vilar. O experiente técnico Marcelo Vilar, ontem mexeu na equipe, tentou mudar o rendimento da equipe dentro de campo e o rendimento não apareceu. O rendimento certo, professor, era o que estava no primeiro tempo. Um time que estava sufocando, dando o maior calor à defesa da equipe do Juventude Samas. Mas, infelizmente, o time voltou diferente para o segundo tempo e aí já não teve mais condições de poder de reação. Andou, foi longe de ser o Fluminense do primeiro tempo. Chegou ao gol do empate, mal bateu o centro, tomou o gol da virada, o gol da classificação da equipe do Juventude Samas. Falando agora de Campeonato Brasileiro da Série C, a equipe do Altos foi a parecida, sabia que iria pegar um time pesado, um time que vinha de uma derrota, vinha ferido, mas que queria a sua reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. O time do Aparecidense, com o apoio da sua torcida, jogou e venceu a equipe do Altos. Confira aí. Proteseu de Enzon, tomou, Cardoso, de frente, olha o gol! Gol! Robert! Nales, apresenta-se o lateral, na área, Felipe Menezes, gol! Boa jogada lá do direito, do ataque da Aparecidense. Embora, pra trás, de frente, gol! Do Altos! Olha, o positivo dessa história é porque o Manuel agora voltou a marcar. E que golaço esse aí do atacante Manuel. O time do Altos volta a jogar no próximo domingo, aqui em Terezina, jogo contra a equipe do Campinense. Jogo que pode dar ao time do Altos o distanciamento ainda mais para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série D. Mas vai ter que brigar um pouquinho a mais para chegar no G8. O interessante agora é se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série D. Falar do futuro do futebol piauiense. Está muito bom o Campeonato Piauiense. Sub-20. Dois jogos aconteceram no final de semana. Dois grandes jogos. A equipe do Tiradentes, que abriu a preliminar da rodada dupla contra a equipe do Altos, jogou e venceu pelo placar de 2x0. Carlos Emanuel, o Ismael, vai para os dois. Ismael! Gol! Ismael! É gol do Tiradentes! Thiago, dominou, voltou, para trás. Golaço! Gol! Liedson! É mais um gol do Tiradentes! No jogo principal das 18h, a equipe do Coriçabá. Olha só essa história do Coriçabá de Floriano. O Coriçabá tinha apenas no banco dois jogadores. Dois jogadores. O técnico teria que fazer mágica para colocar esse time em campo. E torcer para ninguém se machucar. Mas o que aconteceu? O Parnaíba saiu na frente. E todos imaginavam uma goleada do Tubarão. E quando terminou o jogo, o placar foi de 3x1 para a equipe do Coriçabá de Floriano. Confira aí. E aí, Ferson, vai chegar, bateu para o gol! Gol! É gol do Parnaíba! A cobrança, cruzamento, a bola tocada. Passou a ponta do mundo, olha o toque! Gol! Do Coriçabá! Lucianinho, está livre, o Coriçabá vai ter o segundo gol, bateu! Gol! É gol do Coriçabá! Gustavo Ribeiro, está livre, bola tocada, no cruzamento, a bola tocada! Gol! De novo o Marcos Vinícius! É gol do Coriçabá! Olha, está aí uma vitória sensacional da equipe do Coriçabá, que agora trabalha forte para a próxima rodada. E na próxima rodada, vem aí a Sociedade Esportiva de Picos, que também acelera o seu ritmo de treinos para os jogos do Campeonato Piauí Sub-20. Dois jogos, duas vitórias por goleada, nove gols marcados e apenas um sofrido. A belíssima campanha da CEP no Campeonato Sub-20 pode antecipar a classificação já na próxima partida. A gente já sabia da dificuldade que ia enfrentar o grupo de seis, dificilmente você perdendo duas você consegue se classificar. Mas a gente também estava consciente do trabalho que a gente vem realizando aí durante essa competição pré-temporada e questão de amistosos. E eu tinha certeza que a gente ia fazer um grande jogo. Gabriel Campos está feliz da vida. O volante marcou nas duas partidas e na última fez dois dos quatro gols que a equipe marcou contra o Parnaíba. O atleta promete não desperdiçar caso novas chances apareçam contra o River. É uma alegria muito grande poder ajudar a equipe com gols. Foram gols que foram de trabalho coletivo, que toda a equipe ajudou e estou muito feliz. Ver algumas coisas que a gente pode ajustar para no próximo jogo fazer uma boa partida e sair com a vitória. O atacante Jaciel Panta também assinalou na última partida. Grato pela chance de mostrar o seu potencial, o adolescente de 17 anos promete dedicação e empenho dentro de campo no próximo confronto. Dedicação é 100%, né? Todos nós entrarmos no campeonato para ser campeão e vamos que vamos. Para o técnico Felipe Souza, o próximo desafio contra o River será crucial para o time picoense. A equipe tem trabalhado forte durante toda a semana para corrigir as falhas e treinar jogadas que podem definir a partida. É o jogo crucial da chave, né? É o jogo que praticamente coloca a gente na semifinal contra o River, um adversário direto também, que venceu a primeira. A gente ganhou essa semana aí para trabalhar bastante a parte física, porque a gente faz um trabalho muito intenso. Nossos jogos são com muita intensidade, então a gente precisa cuidar dessa parte física, parte de força, parte da academia. Então essa semana está sendo muito proveitosa para essa questão. Só lembrando, gente, o Campeonato PN sub-20 dá direito ao campeão Copa São Paulo de Futebol Juniores, Copa do Brasil e Copa do Nordeste na categoria. E ao vice-campeão, claro, fica com a outra vaga da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Tchau!